E Murilo Azevedo, caralho, cacacaralho Ela falou que é vigi, mas isso daí é problema dela Ela falou que é vigi, que já é rei que manda pra ela Ela falou que é vigi, Murilo Azevedo, que manda pra ela Vai dar, vai dar, tá o cupopopã, xereca Vai dar, vai dar, tá o cupopopã, xereca Tá o cupopopã, xereca, tá o cupopopã, xereca É bapu, 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 bap Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar É bapu, 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 bapu Quero ver tu aguentar, é tudo no teu rabo Ah não, DJ GR, cê é louco, pesado, hein Ela falou que é virgem, mas isso daí é problema dela Ela falou que é virgem, DJ GR, que manda pra ela Ela falou que é virgem, morela, serveta, que manda pra ela Vai dar, vai dar, dá o culpa poupa, xereca Vai dar, vai dar, dá o culpa poupa, xereca Dá o culpa poupa, xereca Quero ver tu aguentar, é tudo no teu rabo Que vai dar, que vai dar, tá ocupadou pra xereca É bapu vápuvá, pu vápuvá, pu vápuvá, pu vápuvá Quero ver tu aguentar, é tudo no teu rabo Ah não, DJ, é isso é louco, pesado hein Transcrição e Legendas Pedro Negri